Olá, boa noite. O recomeço em um novo mundo. No panorama de hoje vamos analisar a situação dos imigrantes no Rio Grande do Sul. Como e onde moram os estrangeiros que tiveram que deixar os seus países e vieram ao nosso estado em busca de uma alternativa de vida. Os desafios de adaptação à cultura, língua e costumes diferentes. As dificuldades de emprego e a luta contra o preconceito. Veja ainda, começa a júri popular de policial que matou o manifestante durante desocupação de fazenda em São Gabriel. E o projeto que vai divulgar os destinos turísticos do estado na Europa. Tentar uma vida em um novo país não é nada fácil. E uma das dificuldades enfrentadas pelos imigrantes é a de conseguir moradia digna. A Ocupação Progresso na região norte de Porto Alegre reúne centenas de haitianos. A colaboração comunitária ajuda a enfrentar as adversidades, entre elas o racismo e o preconceito. A Ocupação Progresso teve início em 2014 no bairro Sarandi. Desde o começo tem entre seus moradores imigrantes haitianos, como a Elisa. Formada em engenharia, ela deixou o Haiti em 2011, um ano após um terremoto ter causado fortes danos ao país. O primeiro destino foi a Venezuela, de onde saiu em 2014 pela escassez de alimentos e outros itens de primeira necessidade. Em Porto Alegre, há produtos básicos, mas as dificuldades são grandes. Eu não consegui trabalho e, como isso está na estrangeira, eu fico sem trabalhar. Está muito difícil. Além da dificuldade para conseguir trabalho, o preconceito também incomoda. Ao contrário da maioria dos imigrantes que costumam enviar dinheiro para a família, Elisa é que tem recebido auxílio de parentes. Nesta casa da Ocupação Progresso, ela vive com um sobrinho e duas filhas. Uma delas é Carmênia, de 18 anos, que chegou ao Brasil em 2017. Aprendeu português rapidamente e está concluindo o ensino médio. Quer ser engenheira, como a mãe, e seguir vivendo por aqui. Eu gosto de viver aqui, de ver outra pessoa estrangeira, de aprender a convivência. Então é fácil. Aqui eu gosto muito. Só do frio que eu não gosto. Disputas entre traficantes na região assustam os moradores. E a possibilidade de reintegração de posse é grande. Embora estivesse vazia há anos, a área é de propriedade privada. Enquanto isto, a Zona Norte vai ganhando contornos caribenhos, como esta casa tipicamente haitiana e este bar que serve iguarias do país, como a Banana Frita. Mais de 200 haitianos vivem aqui na Ocupação Progresso. Eles compõem cerca de 60% da população do local. Apesar da precariedade das moradias, eles procuram levar a vida de uma maneira positiva. Tem que ser vida. Mesmo que falta uma coisa, ajuda no outro. Falta outro. Tem outro que a ocupação ajuda. Tem muitas coisas que a gente não tem. Por exemplo, se a gente precisar uma internet aqui, não tem como botar. E água também. Às vezes tem, às vezes não tem. Nos últimos anos, muitos imigrantes chegaram ao nosso estado em busca de uma vida melhor. Mas sabemos que por mais que as condições que conheçam aqui sejam melhores que as dos países de origem, elas estão longe de serem as ideais. Para a gente conversar sobre a maior onda migratória da história recente do Rio Grande do Sul e suas consequências, nós estamos recebendo a coordenadora do Programa Brasileiro de Reassentamento Solidário de Refugiados, Karen Vapechowski, e com o coordenador do Fórum Permanente de Mobilidade Humana do Rio Grande do Sul, Elton Bozzetto. Boa noite, sejam bem-vindos ao Panorama. Boa noite. Eu queria primeiro começar contando sobre o trabalho de vocês. Começo contigo, Karen. Como é que funciona o Programa Brasileiro de Reassentamento Solidário de Refugiados? Boa noite, então, Fernanda e os telespectadores. Bom, o programa de reassentamento, o reassentamento no Brasil e no mundo faz parte de um sistema de proteção aos refugiados. Então, aquele refugiado que está em seu país, que normalmente está em conflito, ele parte em busca de proteção para um segundo país e seja qual for o país. E esse segundo país, muitas vezes, não está em condições de receber o tamanho número, não tem essa condição, estrutura. Então, a Agência das Nações Unidas, o Acnur, procura outro terceiro país, outros países que poderão acolher esses refugiados. Então, isso se chama reassentamento. Então, esse reassentamento existe há quase 40 anos no mundo. Então, há países que estão, desde o começo, reassentando, Canadá, Estados Unidos, Suécia, Suíça, Noruega. E o Brasil está, mais ou menos, há 16 anos compondo esse novo sistema de proteção aos refugiados. E vamos falar aí da diferença, que tem uma diferença entre refugiado e imigrante. Qual é essa diferença? Bom, os dois são deslocamentos, deslocamentos, muitas vezes forçados, porque o refugiado, ele foge, ele vai em busca de proteção por fundado temor de perseguição, ou por conflito, por perseguição pessoal, individual, ou através da sua própria etnia, ou religião. O migrante, ele tem, o refugiado não pode voltar para o seu país. Enquanto houver o conflito, enquanto houver todo o problema da perseguição, ele não pode voltar. O migrante, ele já tem essa possibilidade de retorno. Então, ele pode se deslocar para um outro país, trabalhar, juntar recurso e voltar para o seu país de origem, ou então enviar recursos para a família e tal, existe essa possibilidade de troca. No refugiado, o refugiado não. Então, o refugiado muitas vezes passa 10, 15, 20 anos fora de casa, esperando que o seu país, então, entre no processo de paz. Sim. Bom, Elton, e conta para a gente, então, sobre o Fórum Permanente de Mobilidade Humana, de que maneira também está trabalhando aí para melhorar a vida desses imigrantes que estão chegando. Boa noite para você, Fernanda, boa noite aos amigos da TVE. Na verdade, nós tivemos no Rio Grande do Sul, desde há muitos anos, um trabalho voltado para a receptividade, o acolhimento dos migrantes. Inicialmente, algumas organizações, como, por exemplo, a Pontifício Universidade Católica, e, notadamente, no Rio Grande do Sul, o Centro Ítalo-Brasileiro de Apoio ao Imigrante, o CIBAI, que faziam esse trabalho de acolhimento dos migrantes. O CIBAI nasceu em função da imigração italiana e europeia que veio ao nosso país, tanto antes quanto depois do período da Segunda Guerra Mundial. Então, nós tivemos essas iniciativas individualizadas, digamos assim. A partir de 2011, com esse novo movimento migratório, que nós, aqui no Rio Grande do Sul, batizamos, não é, Karine, no nosso fórum de novos rostos da migração no Estado, nós organizamos um coletivo da sociedade, na verdade, não é uma entidade com personalidade jurídica, mas é um coletivo de organizações da sociedade que se dedica a debater a questão migratória, a conhecer, mas, principalmente, atuar na recepção, na regularização documental e no encaminhamento dos migrantes para a sua inserção, a sua integração em nossas comunidades. Então, o fórum, na verdade, é um coletivo de organizações que surgiu, inicialmente, uma ideia de algumas organizações e tem o seu ponto de convergência de encontro ali no Cibai, na Igreja da Pompeia, que é o tradicional local de atendimento aos imigrantes, integrado, basicamente, por organizações da sociedade civil, mas também alguns órgãos governamentais que conosco compartilham dessa ação. Algumas iniciativas foram importantes até agora do fórum, principalmente para constituir essa rede de organizações que faz o atendimento, porque é uma diversidade muito grande as demandas que os imigrantes trazem para nós, que vivemos aqui no Rio Grande do Sul. Então, também existem formas diferenciadas, diferentes de abordagem, de acolhimento e de busca de inserção dos imigrantes. De atendimento. A gente vai falar mais sobre isso. Eu convido vocês agora a assistir com a gente uma matéria que mostra que há um tempo a TVE vem acompanhando a vida dos imigrantes no Estado. Através de reportagens e programas especiais, nós registramos a chegada deles, o acolhimento que receberam e as dificuldades que vem encontrando. Eles chegavam na madrugada em ônibus que vinham de longe. Rodavam 4 mil quilômetros desde o Acre em busca do sonho de conseguir um emprego e começar uma nova vida. Na série de programas que fizemos em 2015, mostramos que nesta nova onda migratória, a maioria dos recém-chegados eram haitianos e senegaleses. Muitos estavam sendo acolhidos no Centro Vida, na zona norte da capital. Faziam as orações e ali mesmo já eram recrutados para empregos. Biblioteca do Centro Vida, alojamento fornecido pelo governo do Estado. Estes haitianos e senegaleses estão há menos de três semanas aqui e já preenchem as fichas trazidas por uma empresa de limpeza. Os que não tinham essa sorte eram levados para grandes alojamentos coletivos, onde ficavam nos primeiros dias até começarem a regularizar os documentos de entrada no país. O caminho começava no Ministério do Trabalho, que na época emitia 90 vistos por semana para imigrantes. Na época, o diretor-presidente da Fundação Gaúcha do Trabalho fez um alerta. Não podemos não olhar a realidade e temos que saber que temos a condição de receber até um certo momento. E esse certo momento talvez não esteja tão longe, talvez esteja chegando próximo. Ou seja, precisamos acolher, precisamos estar abertos, precisamos ser humanos, mas também precisamos saber de que daqui a pouco nós temos que tomar alguma atitude para poder, simplesmente tendo o retrato do que nós temos à disposição, também sabermos se já não temos as pessoas suficientes para preencher esse espaço. Numa das reportagens, conhecemos o Duveus. Ele estava hospedado na casa da Dona Vera e trabalhava em um posto de gasolina. No verão deste ano, reencontramos com o Duveus, que ainda não conhecia os pontos turísticos da cidade que o acolheu. É um dos teatros mais antigos e eu acho que é o mais tradicional de Porto Alegre. Já conhece? Não. Gostaria de entrar? Sim. Pedido atendido, levamos Duveus para um pequeno passeio pelo São Pedro. Também mostramos a vida da Elisa, uma técnica em agronomia que já tinha emigrado para a Martinica e a Venezuela. Ela morava na Ocupação Progresso, um dos locais que mais concentra casas de imigrantes em Porto Alegre. Na época, havia cerca de 40 casas de haitianos, hoje são 65. Elisa tinha dificuldades para conciliar o trabalho e os cuidados com a pequena Isabelle. A história despertou a solidariedade desta família de canoas, que foi até a casa dela e levou doações. O que trouxe essa família até aqui foi uma reportagem exibida na TVE sobre a realidade dos imigrantes haitianos. Eles viram a matéria, decidiram sair do sofá. De telespectadores, passaram a ser cidadãos querendo ajudar. De 2015 para cá, o número de imigrantes aqui no Estado aumentou cinco vezes. Passou de 4.500 para quase 20.000. No início de 2016, Prefeitura, Governo do Estado e União chegaram a assinar um termo de cooperação para construir um centro de acolhimento para imigrantes. Mas a verba de 1.250.000 reais ainda não foi usada e o recurso pode acabar voltando para os cofres do Ministério da Justiça. Aqui no estúdio nós seguimos conversando então com os nossos convidados. Bom, a gente viu aí um salto no número de 2015 para cá, de 4.500 para 20.000 imigrantes e refugiados. Quais são as consequências aí desse número e o que eles mais precisam? Quais são as maiores necessidades dessas pessoas que chegam? Aliás, aqui se fazer um ajuste, esse número se refere aos novos migrantes que estão aqui. É importante que o amigo da TVE saiba que nós temos no Rio Grande do Sul, na verdade, 108 mil migrantes vivendo aqui. Se contabilizarmos, evidentemente, todo aquele fluxo migratório que nós tivemos desde a década de 70 com os hispano-americanos, vizinhos, uruguaios, argentinos, paraguaios, chilenos, sobretudo, não é, Karen? Tem um contingente expressivo aqui no Estado. Então são 108 mil migrantes, são 19.800 esses novos migrantes que chegaram nesse período recente. Se fôssemos enumerar as necessidades e a demanda que nós temos no migrante, talvez encheríamos algumas folhas de caderno, não é, Fernanda? Mas o acesso ao mercado de trabalho talvez seja o componente primário, não é? Evidentemente que junto com isso vem toda a questão do aprendizado da língua e a facilitação da comunicação. Já abordado na primeira matéria que nós vimos aqui, a questão da moradia. Então são uma série de componentes e realidades surgidas e que, no entanto, nós através do fórum temos trabalhado bastante. sobretudo essa questão da questão da língua, mas não apenas o aprendizado do português, porque não basta. É necessário nós fazermos uma integração cultural dessas pessoas. É verdade. Uma inclusão cultural, para que eles conheçam a nossa realidade e para que nós, também brasileiros, conheçamos o perfil cultural, as componentes da cultura, a riqueza, os valores, os princípios que essas pessoas trazem para o meio da nossa sociedade. Porque senão nós vamos estar tratando o migrante como alguém estranho. Então o migrante é um sujeito de direitos como qualquer brasileiro. Só está aqui na nossa terra, né Karen? Como é que a gente pode falar sobre esse número aí também? Em questão das políticas públicas, né? Quer dizer, teve uma verba aí que está disponível, não foi usada e pode ser perdida, né? Juntamente com essa verba, outras ações do próprio Estado brasileiro, que aconteceram algumas promessas, algum comprometimento que o Estado brasileiro fez frente a outros países de acolhimento, de abrir as fronteiras e também de financiar programas, de reassentamento, né? Que nem ano passado teve uma reunião em Nova York, que o presidente Temer participou e se comprometeu mediante a comunidade internacional de reassentamento, de ajudar os sírios, refugiados sírios. E ficou-se então numa expectativa, não só no Brasil, mas fora do Brasil, para que o Estado brasileiro organizasse um edital, organizasse um programa brasileiro em atenção especial aos refugiados sírios. Então, nós não tivemos nenhum movimento concreto, né? A gente espera... Não aconteceu? Não aconteceu, né? Então, essa promessa ainda paira no ar, né? E nós que trabalhamos com reassentamento também estamos nessa expectativa, porque a sociedade civil, que esse programa é um programa tripartite, governo federal, Nações Unidas e sociedade civil. Nós somos uma agência implementadora, a Associação Antônio Vieira. Então, nosso trabalho é esse, né? Essa agência faz isso. E então, a gente está nessa expectativa, além dessa promessa, outra promessa também que tem, que é o reassentamento de pessoas uniúndas de um conflito na América Central, Honduras, Guatemala e El Salvador, que se chama o Triângulo Norte, né? Então, tem um conflito há muitos anos, há oito, nove anos acontecendo e agora, recém de um ou dois anos para cá, é que está sendo reconhecido como um conflito de fato produtor de deslocamento forçado. Então, existem muitas famílias fora, né? Esperando essa oportunidade e nós aqui com estrutura podendo recebê-los. Podendo recebê-los. Operação Viagem Segura aperta a fiscalização no feriado Farroupilha, exportações gaúchas em queda e combate ao crime em alta. Veja um resumo de notícias do dia. Em apenas 24 horas, sete pessoas morreram e 36 ficaram feridas nas ruas e rodovias gaúchas durante o feriado Farroupilha. A Operação Viagem Segura registrou 41 acidentes de trânsito no estado somente nesta quarta-feira. Ao todo, mais de 6.400 veículos foram fiscalizados e quase 1.200 infrações foram notificadas. As exportações gaúchas recuaram 0,6% em agosto na comparação com o mesmo período do ano passado. Conforme a Fundação de Economia e Estatística, as vendas externas do Rio Grande do Sul somaram 1 bilhão e 700 milhões de dólares no último mês. Com isso, o resultado acumulado em 2017 chega a 11 bilhões e 600 milhões de dólares, uma alta de 4% em relação ao mesmo período de 2016. 16 pessoas foram presas hoje no estado durante a operação de combate ao roubo e clonagem de veículos. A Polícia Civil também cumpriu 25 mandados de busca e apreensão em municípios da região metropolitana. Conforme a investigação, o grupo criminoso era responsável pela compra de 25% dos carros roubados e furtados na capital. E aconteceu hoje mais uma reunião de negociação entre o governo do estado e a frente jurídica que representa os trabalhadores das fundações que tiveram a sua extinção autorizada pela Assembleia Legislativa em dezembro do ano passado. O encontro ocorreu no Tribunal Regional do Trabalho, na capital, com mediação do desembargador João Pedro Silvestrin. A frente jurídica apresentou uma proposta ao governo para que um plano de demissão voluntária substitua as demissões compulsórias. Segundo os advogados, essa alternativa permitiria uma economia maior ao estado, já que os maiores salários são dos servidores considerados estáveis, que poderiam aderir ao PDV. A próxima reunião, quando o governo responderá à proposta, ocorrerá no dia 3 de outubro. Começou hoje o julgamento do policial acusado de matar o integrante do MST durante a desocupação da fazenda Soltal, em São Gabriel. Os detalhes você confere ainda nesta edição. E depois do intervalo, veja como os imigrantes que vivem no estado lutam contra o preconceito e a falta de empregos. Nós já voltamos. As suas escolhas definem o ritmo do trânsito. Quando o maior protege o menor, tudo flui em harmonia. Na faixa, o pedestre é o grande maestro. E o bom motorista não desafina. Sua escolha faz a diferença no trânsito. Detran RS. Governo do estado. Todos pelo Rio Grande. Eu tenho andado o Brasil inteiro e tenho visto o quanto as mulheres estão tristes com tudo o que está acontecendo. São jovens que não encontram emprego. Trabalhadoras que ganham menos. Mulheres que são vítimas da violência. Mães que perdem seus filhos para as drogas. As mulheres são as que mais sofrem. Porém, são as mulheres que têm força para reagir. No olhar, no coração de cada brasileira, eu sinto a vontade de mudar. De dar um basta nisso tudo. De fazer diferente. Convidamos você, estudante, trabalhadora, dona de casa, para participar e fazer uma nova política. Você tem fé, capacidade e determinação. Vamos reagir, porque o Brasil é nosso. Eu sou Maria Aparecida. Espero por você. Estamos de volta e, como já vimos no programa de hoje, o preconceito é uma das consequências desagradáveis que podem ser geradas pela imigração. Em esteio, na região metropolitana, a suspeita de ações mais rígidas contra o comércio de mercadorias por senegaleses virou polêmica. Em uma área onde eles são proibidos de vender, a nossa equipe de reportagem registrou outros ambulantes trabalhando livremente. Será perseguição ou apenas cumprimento da lei? As imagens mostram o senegalês Penedier sendo detido no centro de esteio, na região metropolitana, em julho deste ano. É o desfecho da fiscalização da venda de produtos em situação irregular. No boletim de ocorrência, o guarda municipal afirma que o senegalês estava alterado e reagiu com violência. Mas as imagens captadas por quem passava na hora do tumulto não registraram a agressão por parte do imigrante. Este não foi o único caso envolvendo os senegaleses. A associação que representa os imigrantes diz que todos eles estão sendo impedidos de exercerem o comércio informal em esteio. Vocês têm nota fiscal desses produtos? Têm, mas a nossa nota fiscal não vale nada para a prefeitura, porque a prefeitura não está nem aí para nós. O vice-presidente da associação mora há três anos em esteio. Ele afirma que os casos de apreensões de mercadorias são frequentes. A mercadoria que nós buscam até São Paulo, chega aqui um, dois dias e a prefeitura levou tudo. Isso é complicado. Mamura afirma que ele e outros 14 moradores enviaram pedidos de regularização para a prefeitura de esteio no início do ano, mas até agora não obtiveram resposta. A Secretaria de Desenvolvimento Econômico nega que tenha recebido as solicitações. Segundo o secretário, o Código de Posturas do município proíbe que os ambulantes se fixem nas ruas principais da cidade. O que não possibilita a emissão desse alvará é da forma como eles estão comercializando. A gente tem o Código de Posturas do município e ali está expressamente proibido que o ambulante fique fixo na calçada, no passeio da Avenida Presidente Vargas. E este é, vamos dizer assim, o problema na execução da atividade que impossibilita o alvará. Ambulante tem por origem essa movimentação, não é um ponto fixo, é um ambulante. Mas o que segundo a prefeitura é proibido, acontecia livremente hoje pela manhã. Na avenida, onde os senegaleses não podem comercializar, dois ambulantes vendiam bijuterias e frutas. A situação dos ambulantes já foi discutida em uma audiência pública e em um debate realizado pela Comissão dos Direitos Humanos da Câmara de Vereadores. O presidente da comissão solicitou que a prefeitura permita a atuação dos senegaleses em ruas próximas à principal. Se não pudesse regularizar a questão dos senegaleses, que liberassem algumas áreas, alguns espaços. Porque a situação deles estar no nosso país é uma questão social, não é uma questão de segurança que foi o que ocorreu aqui dentro do município. E até hoje, nós já se passaram mais de um mês, a gente não teve nenhum retorno do executivo. Sinceramente, a gente vê que não está tendo nenhum interesse em tentar regularizar a situação deles aqui dentro do município. A prefeitura afirma que tem encaminhado os imigrantes para vagas no mercado de trabalho formal e que é preciso proteger os comerciantes da cidade. Do outro lado dessa discussão, existem empresas que pagam aluguel, funcionário recolhe tributos previdenciários e tudo mais. E que tenha à frente do seu estabelecimento uma pessoa, independente de qual origem seja, está ali com um stand, com várias mercadorias, com preços abaixo. Porque vem de origem duvidosa, não há encargos trabalhistas recolhidos, não há vínculo empregatício também com quem está explorando esses imigrantes. Ou outras pessoas que, muitas vezes, têm produtos de oriundos de descaminho, contrabando, coisa assim. A prefeitura não deixa a nossa venda, entendeu? A gente precisa vender e fazer alguma coisa para sustentar a nossa família, para pagar aluguel aqui também, entendeu? Ao ser informada por nossa equipe de reportagens sobre os ambulantes na rua principal do município, a prefeitura de Esteio afirmou que vai intensificar a fiscalização na área central. Aqui, ao vivo, nós seguimos conversando com a coordenadora do Programa Brasileiro de Reassentamento Solidário de Refugiados, Karen Papechowski, e com o coordenador do Fórum Permanente de Mobilidade Humana do Rio Grande do Sul, Elton Bozzetto. Bom, não dá para negar que o preconceito e o racismo, porque a maioria dos imigrantes são negros, isso também é um entrave na hora da gente tentar fazer os ajustes aí, né? Talvez, Fernanda, esse secretário de Esteio, devesse vir à TV a explicar por quê. A tia do prefeito, em seis dias, teve alvará para venda na rua em Esteio. E os senegaleses estão aguardando, desde o mês de janeiro, essa autorização, sendo que apresentaram a nota fiscal dos produtos. Aliás, essa prática tem se repetido na região metropolitana. Em Novo Hamburgo, por exemplo, foi apreendida a mercadoria dos senegaleses pela Guarda Municipal e pela Secretaria Municipal da Indústria e Comércio. Aliás, a prefeita de Novo Hamburgo estabeleceu uma área onde não sequer se pode falar francês ou olof, na região de Novo Hamburgo. E produtos apreendidos foram levados pela Guarda Municipal, dizendo que seriam queimados, mesmo apresentando nota fiscal, e eles não sabem onde estão esses produtos. Então, na verdade, é porque são negros, porque são senegaleses, porque são migrantes que não podem ser regularizados, o que, de fato, qual é a postura que essas prefeituras estão adotando? Aliás, eu mesmo, aqui em Porto Alegre, a gente tem sentido hoje, nosso prefeito, infelizmente, veio uma rádio da capital, afirmando que os senegaleses estão vendendo produtos contrabandeados. Pois, ora, onde é que está a investigação que está dizendo que esses produtos são contrabandeados? Foi feita uma investigação. Em Torres foram apreendidos 17 imigrantes há poucas semanas, e numa celeridade fantástica, das 11 da manhã às 18 horas, eles foram... Houve a identificação, houve a apreensão, houve a prisão, o julgamento e a condenação, dizendo que estavam vendendo os produtos, aliás, tratados como contrabandistas, sendo que eles tinham notas dos produtos. Então, qual é a postura mesmo que nós estamos tendo no Rio Grande do Sul, em relação ao direito desses homens e dessas mulheres que vêm ao nosso Estado, exercer o seu direito de sobrevida? Certamente está bem complicado, não é, Karen? E, da mesma forma, podemos esquecer que o Rio Grande do Sul é formado por migrantes, né? Exatamente. Então, essa é uma afirmação permanente que a gente tem feito, né? Uma lembrança de que, justamente, essas cidades ao redor de Porto Alegre, que foram formadas por alemães, italianos e outras culturas. Então, o que a gente quer, Fernanda, nós, como sociedade civil, que, através das nossas práticas, poder colaborar com o Estado, com o município, com a federação, na construção de políticas específicas de atendimento a essas populações. Porque nós não podemos achar que eles são invisíveis, né? Ou então, só quando incomodam na nossa porta, quando vendem os seus produtos duvidosos, né? Que até agora não se prova também. Ninguém comprovou a origem para dizer se é duvidoso. Então, assim, o problema é que, é um problema, estão em território brasileiro, estão em território nacional, e nós temos que dar conta dessas pessoas, porque têm o direito humano de migrar, de procurar uma condição melhor de vida. E isso é inerente ao ser humano migrar, né? Quantas civilizações que se formaram a partir desse desejo de buscar uma condição melhor, de sair em busca do mundo de uma condição melhor. Então, essa questão também do senegalês, ela não está vinculada à migração deles, há um desastre, é diferentemente do haitiano. Porém, o senegalês tem na sua cultura a questão da vocação para a venda. Então, assim, não é uma questão de, ah, estão passando fome, ou então não tem emprego. Não, é porque eles gostam, isso faz parte da cultura e da economia deles, a venda na rua. Então, para eles, custa entender, para o senegalês, por que a rua não possa vender as minhas coisas na rua. É a questão cultural que a gente estava falando que precisa ser entendida também, né? Isso é entendido no contextualizado, para todas as culturas têm a sua especificidade, né? A gente vai ver agora que milhares de estrangeiros buscam emprego no Rio Grande do Sul, todos os anos. Mas, além da crise econômica, a inclusão de um imigrante no mercado de trabalho enfrenta uma série de obstáculos. Ronald e Isai estão entre os cerca de 60 estrangeiros que trabalham na Santa Casa. Assim como os dois, a grande maioria desses trabalhadores vem do Haiti. A presença estrangeira traz contribuições importantes. São pessoas que nos trazem alguns valores diferentes e que eu acho que é muito importante para a instituição também. A gente trabalha muito com a inclusão e eu acho que eles estando aqui também facilita bastante para isso, assim. A gente enxerga eles aqui dentro da instituição. Mar Lúcia explica que os imigrantes trabalham principalmente nas áreas operacionais, como estoque, almoxarifado e faxina. Principalmente porque o pleno domínio do português é necessário para as áreas mais técnicas. Mas os trabalhadores recebem aulas do idioma para se aprimorar. Isai está há apenas um ano no país e já fala bem a língua porque trabalhou na missão da ONU no Haiti, liderada pelo Brasil. Todo mundo sabe, agora está um pouco difícil, tá? Mas graças a Deus, para mim, o Deus ajuda a pagar o meu serviço aqui no Santa Casa. Já Ronaldo, que está há dois anos no Brasil, ainda tem dificuldades com o idioma, mas se sente bem adaptado ao país. Eu tudo aí, já, trabalhei lá na Santa Casa, gostou. Gostou o Brasil. Mas mesmo quando há barreiras linguísticas, os colegas de trabalho procuram um jeito de se entender. E aí eu dizia, vassoura Brasil Haiti, aí ele falava, então eu falava o francês, a vassoura em francês para ele e ele balde no Brasil, entendeu? Português. Então a gente foi criando essa, sabe, essa parceria entre eu e ele. Então a gente mexe que ele é meu professor de francês e eu professor de português. E isso é bem bacana, sabe? Isso aí fluiu muito bem. Ronaldo e Isai conseguiram um emprego formal pouco tempo depois de chegarem ao Brasil. Mas isto não ocorre com todos os imigrantes. No primeiro semestre de 2017, mais de 2.300 estrangeiros tentaram emprego no Rio Grande do Sul, utilizando agências estaduais e apenas 146 conseguiram. O índice de 6% é bem menor que o dos brasileiros, que chega a 20%. Mesmo que a escolaridade dos estrangeiros geralmente tenha um bom nível. A gente percebe que o que mais influencia é a falta de conhecimento pleno da língua portuguesa. A gente tem atrapalhado bastante nas suas entrevistas para preencher as vagas de emprego. Bom, seguimos aqui então com os nossos entrevistados e vimos ali que com boa vontade tudo fica melhor, né? Tudo funciona. E Elton, tem uma agência do Cine, né? Que pode auxiliar aí nesse processo. Na verdade, Fernanda, nós como não tivemos a instalação do Centro de Referência de Atendimento ao Migrante, que aquele valor de 1 milhão e 250 mil reais do governo federal não foram implementados, infelizmente pelo nosso município e pelo estado do Rio Grande do Sul. A agência do Cine, que está instalada no Senalba, o Cine Senalba, ali na Avenida Carlos Barbosa, numa conversa estabelecida já numa tratativa firmada com a Fundação Gaúcha do Trabalho e com o Fórum Permanente, a agência do Cine Senalba é o único sindicato que tem uma agência do Cine nas suas dependências, né? E esta agência está sendo transformada numa agência de referência para atendimento aos migrantes. Já está num processo definido, o Senalba vai contratar um migrante que se comunique no francês, no inglês, várias línguas para facilitar essa comunicação e fazer aquilo que é a atribuição da agência, fazer a intermediação para o mercado de trabalho. Nós vimos que apenas 6% dos migrantes que buscaram as agências do Cine conseguiram acessar uma vaga. Há uma série de dificuldades porque nós não temos um tratamento diferenciado e específico dado para o migrante, seguramente com a comunicação, para o encaminhamento adequado para as vagas. Então, esta agência vai poder prestar esse serviço e vai ser importante porque, na verdade, ali vai se estabelecer um espaço em que o migrante terá alguém que na sua língua possa se comunicar para facilitar essa integração. Necessário, né? Karim, a gente aqui na América Latina está vendo aí a situação da Venezuela, então, possivelmente, tem uma nova onda aí que já começou, né? De imigrantes venezuelanos chegando no Brasil. Como é que a gente está se preparando aí para esse novo momento? É, existe ainda muito um caminho a ser percorrido, né? O que tem hoje é o reconhecimento de que realmente é um grande fluxo, uma cidade que nem Boa Vista, que tem 12 mil habitantes, recebeu 30 mil venezuelanos, indígenas e não indígenas. E só que esse grande fluxo, e tem muitos que estão na cidade e muitos que se interessam em sair também em busca de trabalho, em busca de nova vida em outros estados da federação. Os indígenas normalmente querem ficar na redondeza, no território, porque também a noção de território é diferente. Então, o que a gente está fazendo através da Instituição do Serviço Jesuíta Migrantes Refugiados, o SJM, que tem uma base lá em Boa Vista, que é da mesma, essa instituição que eu trabalho, e que então estamos trabalhando uma forma de provocar, então, o Estado brasileiro a acelerar a criação dessas políticas, porque o que vai acontecer? De novo, nós vamos apanhar de mais um fluxo, porque eram senegaleses, haitianos e agora venezuelanos, então já estaria... Estão surpreendidos, de certa forma, né? Surpreendidos, porque se nós já temos uma caminhada. Então, não justifica... Agora não tem porquê, né? Não tem porquê. Então, assim, uma alerta que nós temos que levar em conta é que estão entrando, entre segunda e sexta-feira, o maior fluxo de 450 venezuelanos, mais ou menos, que tentam acessar a Polícia Federal lá na fronteira, em Boa Vista, e a Polícia Federal, por falta também de estrutura, atende mais ou menos 150 pessoas por dia, e o resto vai passando. Então, é assim, tem uma força-tarefa de instituições na sociedade civil para ajudá-los na documentação, na questão do trabalho, da assistência social, porque precisam comer, precisam viver, né? Então, são 20 mil pessoas que estão na fronteira de Brasil e Venezuela buscando ingresso no Brasil, né? Uma cidade que tem 12 mil habitantes, são aproximadamente 30 mil. A gente pode imaginar aí o problema de estrutura que está acontecendo, né? Bom, Elton e Karen, muito obrigada pela presença de vocês aqui no Panorama e parabéns pelo trabalho que vocês fazem. Obrigada, boa noite. E aqui na Fundação Piratini, nós também convivemos com essa realidade e tentamos fazer a nossa parte no acolhimento aos imigrantes. Como já vimos, a luta pela sobrevivência em outros países, pode levá-los a exercer uma profissão que não exige a qualificação adquirida no lugar de origem. Mas esses imigrantes encaram com dignidade os percalços. Este haitiano está no Brasil há três anos. Já foi porteiro e hoje trabalha como serviços gerais numa empresa terceirizada. A troca de país tem um motivo nobre, a busca por oportunidade. Só que o ex-professor de espanhol não imaginava que o mercado de trabalho brasileiro fosse tão complicado. Mesmo assim, não se arrepende. Afinal, o importante é trabalhar. Não é um pouco frustrante essa questão de tu, por exemplo, falar quatro línguas e estar trabalhando numa área que não tem nada a ver com o que tu te formou? Não, não tem nada a ver com o que a gente está trabalhando. Não tem problema com a trabalhar. Segundo dados da Relação Manual de Informações Sociais, divulgados no ano passado, as regiões sul e sudeste do país são as que mais absorvem trabalhadores imigrantes. Só no estado são cerca de 50 mil, a maioria haitianos e senegaleses. De um modo geral, o perfil é o mesmo, homens jovens com ensino médio ou até faculdade. Mas as mulheres também estão presentes. Agora, serviços gerais na mesma empresa do Amigo. Ela deixou o Haiti há cinco meses e começou a trabalhar há apenas dois dias. Você está gostando dessa área de atuação? Sim, não me gusta o rongo, me gusta a limpeza. Para a coordenadora da empresa terceirizada, a vantagem de dar oportunidade aos imigrantes está na valorização do trabalho que exercem. Tudo aquilo que é pedido, que é solicitado, eles fazem. Sempre tem carisma naquilo que eles fazem, tem comprometimento. Acho que a importância de tudo isso é poder dar oportunidade para eles, né? Porque eles vêm em busca mesmo do emprego. Independente do que é pedido, eles fazem, não tem problema algum. São inúmeros os trabalhos que os imigrantes podem exercer no país. A criatividade também conta muito nessa hora. Este cubano, por exemplo, vende seus pães de porta em porta. Ele veio para o Brasil porque sempre simpatizou com o estilo de vida dos brasileiros. Mas tem suas críticas ao que acontece por aqui. Vocês são menos preconceituosos que nós no ordem racial. E é no aspecto psicológico. Porque vocês têm mais violência física no ordem racial. Mas também têm violência física contra os homossexuais, contra as mulheres e contra os pobres. É dizer, a violência que há aqui contra as pessoas negras não é únicamente com as pessoas negras. Mesmo diante de tantos poréns, ele não nega. É imigrante de coração. Doble passão. Passão por minha companheira e passão por o país também. E chegou a hora do nosso mergulho no mundo digital. Hoje vamos falar sobre experiência do usuário. Quem vai nos explicar melhor do que se trata essa tecnologia? Eu converso agora com o Thiago Esser. Boa noite, Thiago. Boa noite. Tudo bem? Tudo bem. Bom, conta para a gente então o que é experiência do usuário ou user experience. Legal. Às vezes é complicado falar sobre um termo que é, enfim, mais comum em inglês e técnico, assim. Mas eu vou tentar simplificar da melhor maneira possível. Experiência de usuário é tudo aquilo que acontece quando alguém utiliza um aplicativo, um site, qualquer produto digital. Então, a gente diz que é experiência porque é algo bem amplo. Às vezes depende muito também do que está se passando na cabeça da pessoa, o que ela está... A necessidade dela ali naquele momento. Isso, necessidade naquele momento, em que momento do dia ela está. Ela está na rua, ela está em casa, ela está usando algo na frente do computador ou ela está usando dentro do ônibus. Então, o contexto conta muito para a gente saber como que a gente pode projetar uma experiência melhor para aquele usuário que são todos os clientes ou as pessoas que se beneficiam de algum serviço. E que tipo de empresa, que profissionais utilizam esse serviço? Certo. A maior parte das empresas que utilizam esse enfoque, esse enfoque de como desenvolver produtos, são empresas de tecnologia. Então, a experiência de usuário, ela nasceu lá atrás com a criação dos computadores pessoais, onde se tinha essa necessidade de transformar um produto que não era usável, a não ser por especialistas em pessoas comuns, sem necessariamente conhecimento especial. E ela veio progredindo de alguma maneira e hoje ela está muito ligada a essa concepção de produtos digitais ainda, mas também a concepção de serviços. Então, ela está muito ligada a empresas de tecnologia, de publicidade, de geração de qualquer tipo de produto digital. Empresas que queiram saber o comportamento aí de um público específico, né? Isso, isso, exatamente. Bom, e tem um evento que vai acontecer no dia 26, na próxima terça-feira, em que tu vai estar falando mais sobre isso, né? Isso, exato. Como é que vai ser? Então, eu vou estar nesse evento que chama F5, evento promovido pela Abrad, Associação de Agências Digitais, aqui do Rio Grande do Sul, e eu vou estar falando exatamente sobre essa questão de como a experiência do usuário, ela é projetada e como que funciona esse tipo de trabalho, então, que tipo de atenção a gente tem que ter, né? E algo nessa linha, sim, vai ter outro palestrante também, o Fabiano, vão ser duas palestras durante a noite de terça-feira. E a gente botou ali, então, para quem quiser, ainda deve ter vagas ali, para quem quiser participar, www.abradrs.com.br, né? Exatamente. Ok, Tiago, muito obrigada pela tua participação aqui no Panorama. Eu que agradeço. Obrigada. Depois do intervalo, veja a previsão do tempo para esta sexta-feira no Estado. E ainda começa o júri popular do policial que matou um homem durante desocupação de fazenda em São Gabriel, que é daqui a pouco. Estamos de volta e vamos à previsão do tempo para amanhã, sexta-feira, dia em que começa a primavera. A estação das flores chega às 5 horas e 2 minutos da tarde e vai ser recebida com chuva na maior parte das regiões. Um sistema de baixa pressão se forma e deixa o tempo fechado durante todo o dia, lá no extremo oeste. No sul e nessa faixa que vai de parte do norte até o litoral, passando pela região metropolitana, as pancadas de chuva devem acontecer a partir da tarde. Tempo firme somente naquela pequena faixa lá no norte. Vamos ver como ficam, então, algumas temperaturas? Elas seguem altas. Aqui em Porto Alegre, os termômetros ficam entre 18 e 31 graus. Em Uruguaiana, entre 13 e 26. E em Erechim, temperaturas entre 14 e 30 graus. E começou em Porto Alegre o julgamento popular do policial militar acusado de matar um integrante do MST durante reintegração de posse de uma fazenda em São Gabriel, na região da Campanha. O veredito deve ser conhecido nesta sexta-feira. Integrantes do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, ou MST, chegaram cedo ao Fórum Central, local do julgamento do policial militar Alexandre Curto dos Santos, que responde por homicídio qualificado de Elton Brum da Silva. A morte aconteceu durante a reintegração de posse da fazenda Soltal, em São Gabriel, em 2009. Na ocasião, o integrante do MST foi morto com um tiro pelas costas. A peça acusatória relata que o comando da Brigada Militar teria recomendado o uso de munição não letal na desocupação. Mas o integrante do MST foi morto por uma arma verdadeira, uma espingarda calibre 12 disparada pelo soldado da Brigada Militar. O Elton é mais uma vítima do conflito agrário nesse país. Muitos companheiros nossos, nós já os enterramos e esse foi assassinado pela mão do Estado. O julgamento acontece em Porto Alegre por questão de segurança. O réu confirmou a autoria dos disparos. A defesa do policial militar tenta provar que a troca de armas que resultou na morte foi um engano. As armas são muito parecidas, só o que distingue uma arma da outra é a numeração. E ele tinha pego essas armas uns 10 dias antes, quando ele foi lá para a Candiota, pegou duas em carga. Então, foi um acidente. Segundo a promotoria, os disparos foram injustificados. A vítima não estava, isso está nas imagens, em posição de agressão. Havia vários policiais militares a cavalo agredindo a vítima e o réu desnecessariamente desferiu um disparo pelas costas, fatal, que seria fatal mesmo que a bala fosse de borracha, porque a distância era muito curta. Isso está nas perícias, na necropsia, na perícia a respeito do armamento. E o nosso assunto agora é turismo. Rio Grande do Sul, na Europa, é um evento de três dias que vai acontecer na Espanha e vai promover as belezas do nosso Estado. Agora eu recebo aqui o diretor de turismo da Secretaria de Turismo do Rio Grande do Sul, Abdon Barreto Filho, que vai contar para a gente aí então sobre esse baita evento, né? Como é que vai ser então, Abdon? Na realidade, isso é uma proposta inédita, unindo os esforços do Sindicato de Hospitalidade com o presidente Enche Meninski e nós da Secretaria da Cultura, Turismo e Esporte Lazer, com o secretário Vitor Hugo e eu, como diretor de turismo, estamos participando de uma forma inédita nessa proposta de apresentar o turismo nesse projeto especial criado pela Fundação Brasil Europa de Madrid. É um trabalho que foi iniciado em janeiro e, a partir de janeiro, nós temos trabalhado bastante. Estamos levando conferencistas que farão apresentações no dia 26, 27 e 28 em Madrid com uma campanha promocional, com projeto de slides, projeção de slides de vídeo nas redes sociais, anúncios no metrô, anúncios na revista de bordo. Tudo isso, uma proposta completamente patrocinada pelo Sindicato. A gente está vendo um videozinho ali, então, que mostra o que a gente tem de mais bonito em todas as áreas, cultura. E o que vai ser mostrado lá? O que esse pessoal que não conhece o Rio Grande do Sul vai estar vendo? Vai despertar a curiosidade deles? Na realidade, foi feito primeiro uma pesquisa do que é que o europeu, basicamente, a Península Ibérica teria interesse em conhecer um pouco mais do Rio Grande do Sul. E eles ficaram encantados. Para começar, a maior experiência espanhola no Brasil foi a que realizada nas missões. Sim. Mas, além das missões, nós temos a capital do estado, Porto Alegre, pela situação, pela projeção que Porto Alegre ganhou nos seus eventos. Nós temos aí a natureza, a naturaleza, né? Sim. A região da uva e do vinho, o enoturismo. Nós estamos levando o pessoal, o presidente do pessoal que trabalha com o grafting, a questão das corredeiras, né? Vamos mostrar os cânions, vamos levar o gramado Uzu, vamos levar o parque gaúcho, vamos levar um pouquinho de algo que participa da oferta de um Brasil diferente. Eles estão muito acostumados com os três S, Sun, Sea and Sex, né? Que é o negócio da praia, é o negócio do mar, é o negócio do sol. E nós estamos apresentando que nós temos isso e temos muito mais coisas. Sim, é verdade. Onde a nossa natureza, a nossa cultura, a nossa formação, a nossa hospitalidade, podem, sem sombra de dúvida, atrair visitantes para cá. E o que é o retorno esperado aí, então, pela nossa Secretaria de Turismo? No turismo, você trabalha com a equação básica. Você tem o atrativo turístico, mais a infraestrutura que forma o produto turístico. Esse produto turístico, ele precisa ser promovido. Você não pode ficar esperando que uma pessoa de manhã acordar e dizer, Ah, eu quero visitar o Rio Grande do Sul. Isso não existe. Mas vivemos na economia de mercado, vivemos na economia onde as técnicas de comunicação, as estratégias de marketing, são muito globalizadas, né? Então, a intenção nossa é fazer com que cause, gere notícias, good news, boas notícias para nós e que os interessados na região e através do efeito multiplicador da mídia, da comunicação integrada, aumente o fluxo de visitantes. Quem sabe dentro de um ano a gente pode avaliar os bons resultados. Ó, quem sabe a gente espera aqui então para ver como é que foi aí essa viagem e os resultados dela. Muito obrigada pela sua presença aqui no Panorama e boa sorte lá na Espanha. Obrigado pelo espaço. Obrigada. E hoje é Dia Internacional da Paz, instituído pela ONU para que as pessoas façam ações contra a violência em todo o mundo. Em Porto Alegre, uma escola realizou iniciativas para marcar a data. Alunos do Colégio Santa Inês escreveram mais de 2 mil cartões postais com mensagens em favor da paz. Eu escrevi que temos que fazer a paz. O mundo precisa melhorar. Sem violência, sem desmatamento e sem gente passando fome. Eu escrevi, temos que ter fé e esperança no mundo. Sabemos que ele não está como queríamos, mas sei que juntos conseguimos um mundo melhor. Por que que não está como queríamos? O que que tu acha que está faltando? Eu acho que está faltando muitas casas para as pessoas abrigadas e mais árvores também. Além desta atividade, a escola também fez rodas de conversa e promoveu uma palestra que abordou a comunicação não violenta entre pais e filhos. O objetivo dessa atividade é sensibilizar a comunidade escolar, a nossa comunidade local, ir além muros da escola para que outras pessoas parem, se sensibilizem, se deem em conta que às vezes em pequenas atitudes, em pequenos gestos, nós podemos ocasionar grandes transformações. Os cartões postais com mensagens de paz foram distribuídos a familiares dos alunos, mas também para toda a comunidade. Nesta quinta-feira, alunos entregaram cartas nas ruas do entorno da escola. Tem mais é que incentivar bem essas crianças a produzir cada vez mais mensagens boas para que a gente possa, junto com elas, fazer o mundo melhor. E nós terminamos o programa de hoje com a triste notícia da perda do nosso colega, o cinegrafista aqui da TVE, João Dornelis. Ele faleceu nesta madrugada e será velado a partir das 10 da noite na Capela K do cemitério São Miguel e Almas. O sepultamento está marcado para amanhã, às 11 da manhã. Nós encerramos com uma homenagem a Dornelis, que trabalhou durante mais de 30 anos aqui na TVE. Panorama volta amanhã, às 7h15. Até lá. Legenda Adriana Zanotto E aí